Óleo de rícino, para que serve e como usar? O óleo de rícino é extraído de uma planta medicinal conhecida como mamona carrapateiro ou bafureira e é utilizado popularmente para tratar vários problemas de saúde como artrite, caspa, pressão de ventre e promover a hidratação da pele e cabelos. Seu nome científico é Rícinos comunes e pode ser encontrado em algumas lojas de produtos naturais, alguns supermercados, lojas online e farmácias de manipulação, sendo que um dos seus nomes mais populares no mercado é o Lashol. Para que serve e benefícios? O óleo de rícino possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antimicrobiana e laxantes. Além disso, este óleo é rico em ácido linoico, vitamina E, ácidos graxos e sais minerais, possuindo grande poder de limpeza e hidratação da pele e couro cabeludo, por exemplo. Assim, os principais benefícios do uso de óleo de rícino são 1. A hidratação da pele, garantindo o aspecto mais macio devido à eliminação de radicais níveis e estimulação da produção de elastina e colágeno, retardando o aparecimento de linhas de expressão. 2. Hidratação do couro cabeludo e combate à queda e queda dos fios. 3. Regulação do intestino. Devido à sua propriedade laxante, podendo ser usado para tratar problemas digestivos, como a prisão de ventre, por exemplo. 4. Prevenção e combate de infecções, bactérias ou fungos, devido à sua capacidade antimicrobiana. 5. Combate à caspa e piolhos. 6. Diminuição das dores e desconfortos causados pela artrite, artrose e gota, já que é analgésico e anti-inflamatório. Além disso, o óleo de rícino pode ainda ser utilizado para aliviar o plurido e erupções cutâneas na pele. Atualmente, o óleo de rícino é principalmente utilizado para melhorar a saúde dos cabelos, promover seu crescimento e mantê-lo hidratado. Apesar de serem descritos resultados relacionados ao seu crescimento, não há estudos científicos que comprovem este efeito. No entanto, a melhora da hidratação do couro cabeludo pode contribuir para este efeito. Como usar? O óleo de rícino é extraído das folhas e sementes da mamona e é utilizado de acordo com a sua finalidade. Para hidratar os cabelos, pode ser aplicado diretamente no couro cabeludo ou colocado em uma máscara para hidratação. Para hidratar a pele, pode ser aplicado diretamente na pele, massageando-a delicadamente. Para tratar a prisão de venta, tomar uma colher de sopa de óleo de rícino por dia. O óleo pode ainda ser usado no combate à pedra na vesícula, mas é recomendado consultar um gastroenterologista ou um fitoterapeuta para orientar sobre o seu uso. Possíveis efeitos colaterais. O uso indiscriminado do óleo de rícino pode provocar cólicas intensas, náuseas, vômitos e desidratação. Além disso, se aplicado em grandes quantidades na pele ou no couro cabeludo, pode causar irritação ou levar ao aparecimento de manchas, caso a região fique muito tempo exposta ao sol. As folhas e as sementes da mamona são tóxicas, devendo ser usado somente em orientação médica. Contraindicações O uso do óleo de rícino é contraindicado para crianças pequenas, pessoas que possuem cólon irritável e obstrução intestinal, lactantes e mulheres grávidas, já que esse óleo pode induzir ao parto. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho